Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos fazer aula 27, praticando os tipos textuais de narração. Nós estudamos sobre a narração e só lembrando que a narração trata, né? É um texto que trata de acontecimentos e fatos, ações realizadas por personagens que podem ser fictícios ou reais. Então, os nossos exercícios de hoje serão sobre esse tipo narrativo, certo? Esse tipo textual narrativo. Então, deixo com vocês a primeira questão, você vai ler e daqui a pouquinho já retorno para conferir o seu trabalho, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Quase toda tarde, nos reuníamos na torre do convento velho, cercada de mato e carrapicho, lugar de muita cobra, lagartixa e calango, e dizem que também de assombração, e onde nenhum fiscal se lembraria de procurar gente. Mais uma tarde, quando eu regava a horta, distraído, olhei para cima, na maior inocência, nem estava pensando no tal homem voador, e dei com ele vindo do lado do rio, peguei-o quase no meio do céu, um céu sem nuvem nem fumaça, e acompanhei-o até sumir atrás do telhado de nossa casa, vinha mais alto do que o da torre. Mas dava para distinguir os braços, as pernas, até as mãos de dedos abertos, larguei o regador e corri para dentro. Você está branco, ela disse, não tem um pingo de sangue no seu rosto? Você se assustou com o quê? Resolvi arcar com as consequências de dizer a verdade. Eu vi um homem voando. Muito bem. Então nós temos, as questões são as seguintes, podemos dizer, o enunciado, podemos dizer que o enredo da narrativa acima é gerado a partir do seguinte conflito. Tem duas palavrinhas aí, enredo e conflito. Vamos relembrar esse conceito? Enredo é o quê? É a trama, é a urdidura do texto, não é? E o conflito é aquela situação tensa, a percepção de que tem ali um problema que está impedindo a realização de desejos, de vontades. Então o conflito se dá assim, os personagens percebem que há um obstáculo, um problema a ser resolvido para que se obtenha o resultado desejo pretendido. Ok? Vamos lá então. Então, na letra A diz assim, o personagem foi capturado por um fiscal. Foi isso que estava lá no texto? Não, certo? O personagem vê uma assombração. Ele vê essa assombração? Você viu isso lá no texto? Está dizendo que ele viu? Letra C, o personagem vê o homem voando. Letra D, o personagem principal começou a voar. Você não viu o personagem voar, mas você viu. E eu já parabenizo aí os que estão participando, que estão assinalando a letra C. Realmente, o personagem vê um homem voando. Então, parabéns para você que assinalou a letra C. Vamos colocar o nosso gabarito. Não dá mais tempo. Ok. O personagem vê um homem voando. Agora então, gente, nós vamos para a nossa segunda questão. E só lembrando que você deve voltar ao texto, porque todas as outras três questões finais, elas tratam sobre esse texto. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, voltamos, você releu o texto e agora nós vamos comentar e responder. Antes, porém, vamos fazer justiça e registrar aqui a participação dos nossos queridos. Olha, muita gente respondendo a letra D, alternativa D. O João Antônio diz que é a letra D. Deixa-me ver, Sandy. Quem mais? Vamos ver, Flávia. E nós temos outros, Fernando, Cauã, Cauã Victor, eu acho. Deixa eu ver quem mais. Rai, Rian, Rian. Quem mais, gente? A Bianca. Muita gente participando. Fico muito feliz com a participação de vocês. Isso mesmo, participem. Ainda que o seu nome não seja citado aqui, o importante é que você está participando e a sua aprendizagem se tornando significativa, porque você só aprende quando realiza. Muito bem. A Nadine, Cunha, aí participando. O Jefferson, quem mais? Bianca, já falamos. Muito bem. Todo mundo apostando na letra D, mas tem alguns apostando na letra C. Vamos ver, então. Olha aqui. Então, o nosso texto, questão 2. Podemos dizer que o fragmento, fragmento do texto, eu e uns colegas, veja, eu e uns colegas, descobrimos um lugar ótimo para olhar os campos escondidos dos fiscais. Então, esse trechinho aqui, ele está focado principalmente em que? Alternativa A. No tempo da narrativa? Não necessariamente. Letra B. No espaço da narrativa? Não necessariamente, porque nós temos aí o espaço, né? Os campos escondidos, que é o espaço. O lugar ótimo, mas não é esse o foco. No narrador da narrativa? Não, não mesmo, não é exatamente ele o foco. Então, já vou parabenizar os nossos queridos, que assinalaram a alternativa D nos personagens da narrativa. Eu e uns colegas. Então, o foco aqui é exatamente nos personagens da narrativa. Eu quero que você diga nos personagens ou nas personagens. Pode ser nos ou nas personagens, ok? Diga com toda segurança. E lembrando que você precisa voltar ao texto para responder as outras duas questões. Ok? Vamos então para a nossa terceira questão e retornamos daqui a pouquinho para conferir seu trabalho. Tchau, tchau. 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 Esse vídeo Amor. Tchau, tchau. Olha, essa é bem fácil, mas exige de você um pouquinho de leitura e de atenção. Vamos lá. Você sabe, num texto, tanto você escrevendo quanto lendo, você deve se fazer as seguintes perguntas, que são os advérbios interrogativos. O que? quem, quando, onde, por quê, como, essa questão exige essa habilidade, então vamos lá, o fragmento, quase toda tarde nos reuníamos na torre do convento velho, responde as seguintes perguntas respectivamente, aí você tem quatro alternativas dizendo quais são essas questões, vamos analisar o texto e já responder, quase toda tarde, aí você pergunta, quando, quase toda tarde, esse aqui responde a questão quando, nos reuníamos, quem se reunia? Nós, aqui, nos reuníamos, está incluso o nós aqui e aqui, então quem, aqui responde a pergunta quem, muito bem, aí depois, na torre do convento velho, o que nós fazíamos, quase toda tarde, quem, nós, fazíamos o quê, né? Nós nos reuníamos, então aqui já tem duas perguntas, o que, quem e o que que nós fazíamos? Nós, era quem nos reuníamos e nós fazíamos o quê? estávamos juntos, estávamos juntos, nos reuníamos, onde nos reuníamos? Na torre do convento velho, gente, parabéns então a todos os nossos queridos que estão assinalando a letra, letra B, quando, quem, o que e onde, correto? quando, quando, quase toda tarde, quem, nós, o que, nos reuníamos, nos juntávamos e onde? Na torre do convento velho, então agora eu quero registrar quem acertou essas questões, vamos lá, deixa-me ver, Eluã, Eloni Silva, respondeu que é a letra B, olha, parabéns, o Tiago também respondeu a letra B, a Aglê Ilson, também, olha que lindo, deixa eu ver quem mais, Geisiane, Poliana, nossa, todo mundo respondendo a letra B, Larissa, Vitória, deixa eu ver quem mais, quem mais? Maiara, Yasmin, mas olha muita gente, Luísa, Dayana, Regine, Rayana, várias pessoas respondendo a letra B Fico muito feliz, a Débora, muito bem, Angria, eu acho, Ana Maria, desculpe, às vezes passa muito rápido Não conseguimos ler, Fernando, parabéns meus queridos, vocês que acertaram a letra B Muito bem, vamos então para a nossa terceira, quarta questão E lembrando, releia o texto e está muito fácil, volto daqui a pouquinho para conferir seu trabalho E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto